E aí, manas? Tudo bem com vocês? Agora pra mais um vídeo na fria e na madrugada Mostrar alguns contatos pra vocês hoje E lembrando, quem precisa de assessoria é só chamar a gente lá na assessoria das manas, tá bom? Tô gravando esse vídeo pra vocês na segunda-feira mesmo, né? De domingo pra segunda Esse vídeo vai hoje mesmo, só que a gente vai atender somente até quarta-feira, né? Que eu vou viajar E aí na terça a gente já retorna com atendimento normal, tá bom? Mas se precisar, é só chamar no contato aqui embaixo, tá? Vamos lá Ó, manas, vou mostrar aqui a calça, saia E aí eu vi que chegou o shortinho também Amiga, bom dia, quanto tá saindo o shortinho? Só tá quarenta É PMG? PMG Ó, gente, quarenta reais PMG, ó, o detalhe do bolso É pra frente, atrás, amiga, tem bolso não, né? Não, atrás é Tem piso, sim Ó, a gente atrás não tem bolso, tá? Que tá... Ó, ali hoje em cima ela virou pra vocês verem Aí vai ter as mesmas opções de cores da calça, do short? Tem essas três cores, tá? Ó, a gente, essas três cores hoje, tá? Preta, bege E essa... Tipo um caputinho no areia, né? A saia tá quanto, amiga? Trinta e oito Ó, gente, a saia é trinta e oito Lembrando que ela é cargo também, tá? Ó, o bolsinho aqui na lateral Aí tem a jogger A jogger tá cinquenta, né, amiga? Ó, a gente, a jogger cinquenta reais E a wide? Sessenta Ó, a wide é sessenta, tá? Você faz enviar a partir de quanto? Dez peças Ó, mano, as dez peças Já envia pra vocês, já tira a print aí Quarenta reais Quarenta reais Qual o tecido, amigo? É duna Ó, gente, tecido duna A saia, ela tem um detalhe da amarração aqui na lateral Ah, é shortinho, tá? Ó, shortinho embaixo O cropped, ele não tem bojo Ó, elástico aqui no punho E o plus, amigo, tá quanto? É o tamanho único, mesmo tamanho, amiga Ah, é o mesmo tamanho? Olha, gente, só Acho que vai vestir aí até um... Quarenta e quatro? Ó, a gente tá até o quarenta e quatro, tá? Lembrando que tem a opção estampada, ó Animal Print, né? E tem também o liso O liso, algum é mais caro que outro? É o mesmo valor Ó, gente, o mesmo valor, tá? E aqui a blusa, amiga, é quanto? Vinte Ó, gente, vinte reais Nossa, que bonito Ó, vinte reais também no tecido duna, tá bom? Aí, amigo, você envia no ônibus a partir de quantas peças? A partir de trezentos reais, amiga Ó, a gente trezentos reais já envia, tá bom? Tira Print Ó, mano, as fornecedoras de body com estampa Inspiração Farm Aí, olha, esse preto que lindo Gente, tem três modelos, ó Esse aqui, ele tem o decotezinho V Esse daqui, ele tem uma abertura aqui no peito Mas ele tem a golinha lá em cima E esse outro aqui é no Lamanga, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar só por cima um pouquinho É tudo estampado, tá, gente? Aí, eu amo essa estampa aqui, ó Tudo... Ai, olha, com fundo preto, semente bonito Amigo, quanto tá saindo os bores no atacado? Vinte e cinco Ó, gente, trinta e cinco reais A banca dele, aqui no fundo, ó Vocês conseguem ver ele é a plaquinha do Valtier, tá? Aqui é a rua Vitor Hugo, tá bom? Aqui o contato pra vocês Aí, amigo, pra envio no ônibus, quantas peças? Vinte e vinte Vinte e vinte Ó, gente, vinte peças, tá bom? Quem quiser uma quantidade menor, chama a gente Acho que nós compramos aqui na banca pra você Aí, amigo, qual é o tecido? É suplex, né? Ó, gente, suplex, tamanho único, tá bom? Ó, mano, essa urnazinha tá sem cartão Mas já tira print aqui do contato dele, tá bom? Liz underline full color Deixa eu só clicar aqui, ó Aqui tem o endereço certinho, tá bom? A banca, ó, fica bem na frente do Shopping Valtier Popular Aqui é a rua Rodrigues dos Santos E essa daqui é a rua Vitor Hugo, tá bom? Amiga, quanto tá saindo esse primeiro conjunto aqui? Tá saindo cem Cem reais Qual é o tecido daquele veludo? Veludo Cotelê Ó, gente, veludo Cotelê, tá bom? Ó, a jaqueta, ela é bem trabalhada, tá? E a calça, ela é jogger cargo, tá bom? Aqui as opções de cores É tamanho único, amiga? Isso, tamanho Vai vestir um quarenta e dois? Ó, a gente, tamanho único, vai vestir um quarenta e dois Esse conjunto aqui, amiga, tá quanto? Oitenta Ó, gente, oitenta reais Qual é o tecido, amiga? Gente, quem me segue lá no Instagram Vocês lembram que eu postei um conjunto da Farm? Essa calça tá igual, maravilhosa Amei Ó, gente, aqui as opções de cores Ai, meu Deus, o pink, como tá lindo Tá lindo, 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 lindo E o vestigio, amiga? Tá saindo quarenta e cinco E o outro? Também Ó, gente, quarenta e cinco reais, tá bom? Aí, amiga, pra envio no ônibus, são quantas peças? Deve ser seis peças Ó, gente, seis pecinhas Deixa eu passar aqui pra mostrar a vitrine pra vocês, melhor Seis pecinhas já envia pra vocês, tá bom? Ó, manos, bora aqui com macaquinhos Muitas opções de cores, tá? São quatro modelos É, quatro modelos diferentes Amiga, quanto a cena é esse primeiro aqui? Ó, gente, quarenta e cinco reais Aquele modelo que dá pra fazer, ó O detalhe aqui do lacinho, tá? Ele é vestido, esse modelo Ah, e esse aqui, amiga? Macaquinho Quarenta e cinco também, né? Ó, esse aqui já é macaquinho, quarenta e cinco A golinha mais alta, tá? E os dois modelos têm elástico na manga, tá bom? Gente, tecido duna, tá? Ó, sainha na frente Shortinho embaixo Esse modelo aqui, amiga, tá quanto? Esse aqui já é, qual é o tecido? Ó, esse aqui é na alfaiataria, tá bom? Ó, ele não tem elástico no punho Fica mais reto Tem zíper na parte de trás Ó, e aquele modelo que tem o, né? Que o pessoal tá usando agora Que tem esse negócio aqui pra frente, ó E o laranja, amiga, tá quanto? Ó, gente, o laranja tá saindo quarenta reais, tá? Aí, amiga, é tamanho único, tudo? Vai vestir o quê? Até um quarenta e dois? Sim, quarenta e dois Ó, a gente tá o quarenta e dois, tá bom? Aí, amiga, pra envio no ônibus, ou quantas peças? Dez peças Ó, a gente dá a espécie e já manda pra vocês Olha, encontrei o conjunto Oi, amiga, quanto é o conjunto? Ó, mano, é sessenta reais Tem cartãozinho, amiga? Ó, a calça é o modelo Zara, tá? Coletinho com botão encapado Gente, aqui na Cheers, tá? Ó, de um lado o Valtia Popular Do outro lado o New Bancas Aí, amiga, ele vai ter tamanho, o conjunto? Ó, gente, MG e GG O GG tá vestindo que número, amiga? Ó, o GG é quarenta e quatro Aí, o macacão, amiga, tá saindo quanto? Sessenta reais Ó, a gente aqui Opa, tá um pouco escuro, ó Mas aqui é contado pra vocês Amiga, pra envio no ônibus, são quantas peças? Dez Ó, a gente dá esse pecinho e já manda pra vocês Mano, olha que vestidos lindos, ó Amigo, esse primeiro aqui bordado tá quanto? Oitenta Oitenta reais É tamanho único? Tamanho único Esse aqui é um quarenta e quatro Ó, a gente tá um quarenta e quatro É tricoline, né? Ó, a gente no tricoline Agora, esse daqui tá maravilhoso Esse aqui tá saindo quanto, amigo? Cento e trinta e dez Ó, gente, no leze E olha só que bonito, o bordado Esse tá saindo cento e trinta reais É tamanho único também? Tamanho único Ó, a gente, tamanho único também E esse outro aqui, amigo? É oitenta com cinto Ó, gente, oitenta reais Tricoline com cinto, tá bom? Ó, muitas opções de cores De todos os modelos, tá bom? Ó, aquele lá que é de cento e trinta, ó Tem muitas opçõezinhas de cores, viu? Amigo, pra envio no ônibus São quantas peças? Acima de trezentos reais Ó, gente, acima de trezentos reais Já envio pra vocês A banca dele, ó Aqui, esquina Porto Brás E na outra esquina o Canindé Bem facinho pra encontrar E bora com novidade Olha só que lindas Gente, com essa semana Reposição da textura da Barbie Tanto infantil quanto adulto Olha a adulto Como tá super linda Essa aqui tem grade de tamanho, tá? PMG Lembrando que é aquela viscolaícra macia Que chica, tá bom, manos? Que é super confortável A adulto, ó Ela vai ter a aplicação, tá? Tá vendo aqui, ó? Os brilhinhos Agora a infantil, ó, não, tá? A infantil já é estampa Com um simples Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Os modelos que a gente tem hoje Ó, manos, o modelinho Que eu tô usando Tem também Esse daqui, ó Que é a Barbie de costas, né? Com aplicação no cabelo dela E também a bonequinha, tá bom? E aquelas lá tradicionais, né? Que eu já mostrei pra vocês As de leopardo A gente agora Aqui, ó Gostei mais, assim Das últimas estampas, né? Essa daqui de ursinho Que tá super linda Dá oi aqui pras meninas Ó, já vesti aqui a minha Muito bem, dona Barbie Ó, manos, aqui mais opções Da infantil, tá bom? Então, se vocês quiserem, tá? Quem vai fazer pedido online Pode misturar infantil Com adulto, tá bom? Não tem problema nenhum Aí lembrando que a Raí faz Envio, ônibus, correio Transportadora Tudo que vocês precisarem, tá bom? Só chamar ela lá no WhatsApp Que ela já atende vocês rapidinho Mano, se gostou do vídeo Já deixa aquele like Que ajuda muito o meu trabalho Muito obrigada a todos vocês Que chegam nos fornecedores, né? Tanto presencialmente Quanto no online Falando que foi indicação do canal Tá bom? Isso ajuda muito, muito, muito E eu só queria falar Que vocês são muito importantes Pra mim, tá bom, manos? Muito, muito obrigada mesmo Tá bom? Beijo e até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto